Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós temos diversos canais como Giovanni Braga TV, Moldura Brasil e em outras redes sociais também, no Quai, TikTok, Facebook, compartilhem os nossos vídeos. Estamos aqui em Jacaraípe, nesse lugar sensacional. Eu quero compartilhar com vocês esse ateliê conhecida como Casa de Pedra, aqui na Vila das Artes, município de Jacaraípe, Serra, pertinho da praia. E quero mostrar para você todo esse trabalho artesanal, construído pelo grande artista regional. Acompanhe essa visita. Meu nome é Giovanni Braga. Como já foi dito, meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui em Jacaraípe, na Vila das Artes. É um espaço de produtividade artística, de resistência, de talento e de orgulho para quem mora aqui em Jacaraípe ou para quem tem casa aqui em Jacaraípe, como eu. Me acompanhe nessa visita, aprecie as imagens. Espero que você vá até o final desse vídeo. Até mais de um obrigado. Vamos lá fazer a visita. A rua, essa rua aqui, é um espaço em que você respira a arte. Existe uma placa que foi colocada aqui, muito bacana, por sinal. Vila das Artes, Galeria de Exposição de Arte, Ateliê e Resistência de Artistas. Encontros, oficinas, atividades, eventos culturais, proteção e respeito à natureza, comidas e bebidas, restaurante e Vila das Artes, que fica para lá. Aqui, a rua, como já foi dito, é uma Vila das Artes. Uma pantera negra andando pelas ruas. Painéis que estão expostos na área externa. Aquele azulzão lá embaixo é o mar. Que banha todo o bairro e que... Que deixa o espaço muito mais bonito, né? O mar. Nada melhor do que o encontro com a natureza. Vamos ver mais algumas placas. Tem algumas placas espalhadas por aqui. Vamos dar uma olhadinha do outro lado. Olha essa rua que linda. Antes de mostrar, antes de ir direto para... Para mostrar as placas. Olha que rua linda. Muitas árvores. E essas plaquinhas belíssimas aqui. Quando você encontrar alguém, ofereça ali uma boa... Uma benção silenciosa. Ah, e aqui tem umas plaquinhas. Pau Viola aqui, ó. Provavelmente deve ser o nome da espécie. Olha, os dizeres aqui. Você já pagou para observar que o lixo é um erro de design? Eu acho que é isso, né? Na natureza não existe lixo. O resto de uma espécie alimenta as outras. E os materiais circulam. A economia circula e o movimento que vem crescendo no mundo todo. E pede que a nossa indústria, ao invés de destruir a natureza. Passe a aprender com ela. Para desenhar os produtos de uma forma circular. Entendendo os materiais como nutrientes. Aqui tem um jequitibá. Aqui tem uma muda de pau-brasil. E é tudo muito bonitinho. Aqui nós temos esse espaço. E nós temos... Esse espaço. Bom, cinco minutos de vídeo. Vamos ver se a porta está aberta. Eles fizeram esse portal aqui com uma... Casa de pedra. E logo no início existe essa intervenção com peças penduradas. Com raízes. E a casa é muito rica de detalhes e de encontro com a natureza. Sorria, você está sendo filmado. Mas eu já vim tantas vezes aqui. Eu sempre fui apaixonado por essa casa. Bom, para entrar tem que pagar cinco reais. Você tem que pagar mesmo, tá? Olha, os mosaicos compõem toda essa cena. Olha só as peças. Ó, as pessoas que vêm aqui, vamos assinar. Ó. Ó, são peças grandes. E pequenas também. Ó, olha só. Ó. 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 Tchau. O mosaico é marca constante aqui em toda a arquitetura. Todo chão do ateliê é assim. Tchau. 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 Esse fogão além é um resgate. Tchau. 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 gente que está ligado a outros... quando você disse que não consegue mais produzir, por que? produzir na mesma velocidade, produz no mesmo pique de produção, então vou sair aqui para você não aparecer mas beleza, deixa eu anotar a casa lá, e essa intervenção vai ficar desse tamanho mesmo vai subir um pouco? hoje eu acordei, eu estava me reformando outra casa ali, estou até fedendo, nem estou suado, nem escovei os dentes direitos, falei vou dar um pulo lá e o pessoal assiste do canal, o pessoal assiste, depois eu te mando o link para você? é? quem vem aqui é o... é... 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 pedal... é... é... pedal... alguma coisa assim... é bacana, a rua está bonita também, né? tá... o que que você espera de jacaraípe deus? eu acho que está vindo muita coisa pra cá, esses grandes supermercados, esses caras não vai fazer um empreendimento grande sem saber que vai acontecer, sabe que vai virar um boom? eu acredito, sim, vai virar uma loucura, você pode ver que tem casa grande, tem outro abrindo não sei se é carona na entrada, tem um monte de supercaras que estão vindo pra cá e coisa grande, esse pessoal vai vender coisa pra quem? eu sou um concorrente muito grande, então acho que isso aqui vai virar uma loucura de construção e quando virar uma loucura, você como artista que sempre esteve mais nessa paz, você pretende sair? eu tenho um pedaço ali no meio do mato, comprei uma matinha ali, fiz um chalézinho, acho que está bem... vai ficar uma loucura a mata vai nos proteger será? acho que vai mas você falou uma coisa bacana, né? esse monte de supermercado aí vai dar um boom? porque esses caras é um investimento, aquele que você acha que casa grande está ganhando dinheiro ele fez mesmo já pra outras pessoas, outros caras não fazerem já sabendo que vai acontecer, construção de crédito, loteamento vai virar um boom mesmo ó, obrigado, tá? desculpa qualquer coisa aí eu posso agendar depois contigo? como que eu faço pra te achar? pega o seu telefone, tá lá também? tá então tranquilo vou entrar na outra casa ali obrigado, tá? desculpa molar você assim sem ter planejado ó, vamos visitar outro ateliê dele ó cadê? um cavalo de madeira opa opa ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Aqui seria o ateliê. Aqui seria o ateliê. Aqui seria o ateliê. Aqui seria o ateliê. Aqui é um cavalo todo de madeira. Lembrando que essas peças são raízes em que já estão mortas. Ou madeiras que já caíram, pedaços de árvores que já caíram. E ele compõe toda a estrutura. É isso, compartilhe os nossos vídeos. Como já foi dito, meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Serra, fazendo esse vídeo para você conhecer um pouco mais a nossa região. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga.